Olá pessoal, estou de novo aqui, de volta, trazendo uma dica para vocês, muito importante. Aqui diz que tem uma moto cinquentinha, como eu, e estou necessitando agora de fazer a troca do óleo, né? Porque a troca do óleo tem que ser, para quem não sabe, tem que ser de seis meses ou com mil quilômetros de rodada. E a minha está na hora de trocar, vou mostrar para vocês aqui passo a passo o procedimento, não precisa apagar ninguém. Vamos retirar essa varitinha aqui do óleo, né? Onde vai repor o óleo novo. E aqui embaixo, vou mostrar para vocês aqui, aqui ó, o parafuso de onde vocês... Deixa eu ver se dá para mostrar, aqui ó, o parafuso ali, fica ali no meio daquela, está vendo? Fica aqui ó, aqui que vai escoar o óleo, os parafusos aqui, vai ter que tirar ele. Então, como tem essa proteção aqui do motor, aqui, a minha tem essa proteção aqui, ó, não dá para enfiar a chave ali, eu vou aqui por cima aqui. Preste atenção, não é difícil. Olha só, por aqui ó, eu rodo para a esquerda, para a esquerda vocês tiram a froncha, ó. E para a direita vocês apertam. Aí vocês... Eu já fornei o parafuso, vocês põem a vasilha embaixo, para escoar o óleo velho. Ó, agora dá até para rodar com a mão. Aí, na próxima... O próximo vídeo, vou trazer para vocês como fazer a regulagem do carburador, né? Da mistura da gasolina com a entrada de ar. Aqui ó, está escoando o óleo velho, né? Ó, o óleo como é que está preto. A minha já está passando da hora de trocar, né? É que a gente já vê se isso acomoda. Aí pessoal. E o óleo novo é esse aqui que eu vou repor, óleo muito bom. Aqui ó, esse aqui ó. Tem que ser o motor, é 4 tempos, né? Sai 20,50. É o indicado para moto. Aí deixando o óleo escoar todo. Vou aguardar um pouquinho aqui. E colocar o óleo novo e o motorzinho. Tem que conservar o motorzinho para não dar problema, né? Não tem necessidade de ninguém fazer para vocês, é muito fácil. Apenas vocês tiram, né? O óleo é o parafuso, que é esse aqui ó. Esse parafuso ali que eu tirei ali de baixo, ali onde vocês escoam o óleo, né? Põe a vasilha embaixo. Muito simples. Já está terminando já. Aí a gente repõe o óleo novo, né? Então pessoal, não esquecendo. No manual está escrito que é a cada 6 meses fazer a troca do óleo. Ou mil quilômetros. Não podemos esquecer, porque é a vida útil do motor, né? Vamos lá, está terminando aqui, ó. Gente, olha só. Olha como é que está preto, ó. Está vendo? Já está passando da hora de fazer a troca. É o que a gente dê, né? Vai fazer, deixa para depois. E vai passando os dias. E a gente só vai andando. O pessoal está terminando já. Ficou fininho. E a próxima vez eu vou trazer aqui para vocês aqui a regulagem aqui desse carburador aqui, ó. Né? Vai dar muito problema também, para quem não sabe. Tem que fazer a mistura correta de... De gasolina com a entrada de ar. Aí eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo. É muito fácil. A pessoa está acabando aqui já. Está vendo o que? Mais ou menos aqui, pessoal. Vai pegar mais ou menos umas 800, né? Comprou um litro, vai pegar umas 800 ml de óleo. Vai sobrar um pouquinho. E outra coisa que eu vou explicar para vocês. Vocês, quando for repor o óleo aqui, por aqui, vocês usam funil, põem funil aqui. E quando vocês for verificar o nível do óleo, vocês põem aqui, ó. Não atarracha, não. Tem gente que atarracha para ver o nível do óleo. Mas o correto que eu aprendi é você só calca aqui, ó. Sem atarrachar. Porque senão vai dar diferença no óleo, né? Vou mostrar para vocês depois que eu vou colocar o outro óleo. Acho que já parou de escoar. A pessoa já parou, né? Já parou de escoar. Agora nós vamos pegar o parafuso. Já parou de escoar. Vou pegar o parafuso aqui. E vou tentar fechar aqui, ó. Aqui, ó. Aí fecha. Vem aqui. Vou pegar aqui por cima, ó. Aqui, ó. Com a própria mão, vocês vão atarrachando. Aí no final ali, é só vocês dão um apertozinho com a chave de leve. Não pode apertar muito, não, para não danificar a rosca do motor, né? Como diz o outro aí. Não espanar. Aí vocês vêm com a chave agora aqui, ó. Ó. E dão um apertozinho de leve, ó. Viu? Não precisa apertar forte. Caiu um pinguinho de óleo aqui. Deixa secar aqui. Aqui, ó. Foi na hora que eu apertei. Agora vamos pegar o funil aqui, gente, ó. Põe aqui, ó. Tirei a varetinha do óleo. E vamos colocar o óleo aqui, ó. Não precisa ser um litro de óleo, não. Mais ou menos 800 ml. Por aí vocês calculam mais ou menos. Mais ou menos isso aqui, ó. Então vocês mesmos façam em casa, ó. Acho que já tá bom, gente. Os 800 ml, mais ou menos, de óleo. É pra medir com a varetinha. Deixa o óleo assentar, né? Vou tirar o funil aqui. Tirei o funil. Essa moto cinquentinha aqui, gente, muito boa. A minha é essa aqui, ó. E é a primeira vez que eu tô trocando o óleo dela, né? Muito boa a motinha. Pra quem não gosta de correr, ela anda direitinho, né? Então, vamos repor aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos. Vou limpar aqui. Isso aqui é varetinha, olha só. Aqui é o mínimo, né? O óleo não pode tá baixo aqui, não. Aqui, ó. O máximo. Então, vocês vão usar aqui nessa medida, aqui mais ou menos. Aqui onde tá meu dedo, ó. Tá? Coloca ele ali. O óleo tem que dar aqui, assim, mais ou menos. Porque aqui é o mínimo. Então, vamos lá. Vocês colocam aqui a varetinha. Não atarracha, não. Só assim, né? Aí, média, ó. Tem que tá naquela marca ali que eu falei pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Tá na marca ali no máximo ali, ó. Tá excelente ali, mais ou menos. Eu calculei ali um 800 ml de óleo, mais ou menos. Deixa eu limpar aqui. Vou tentar de novo. Aqui, ó. Limpei. Vamos colocar aqui. Ó, sempre lembrando. Não atarrachar, senão vai dar diferença, hein? Porque tem muita gente que explica isso aí, mas eles não explicam esse detalhe que não pode atarrachar a vareta. Vocês sempre medem assim, ó. Tá vendo? Vamos tirar de novo. Aqui, ó. Bateu certinho, ó. Tá no máximo, tá vendo? Ó. Então, tá bom. Vou colocar aqui no lugar, ó. Agora atarracho. Porque ficou na medida certa. No nível certo. Aqui, ó. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí. Vocês que gostaram. Dá um joinha aí pra mim aí. E no próximo vídeo, eu vou voltar fazendo a regulagem do carburador pra aqueles que... Que querem, né? Assim, aprender um pouquinho, né? Como eu também, né? Isso tudo que eu tô passando pra vocês aí é porque... Eu aprendi assim, entendeu? Aí eu vou passar pra vocês fazer a regulagem aqui do carburador, né? A dar entrada de ar com de gasolina pra funcionar o motor ficar... Funcionando joinha. Muito obrigado. Fico com Deus. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Obrigado. Fico com Deus.